As empresas de tecnologias a cada ano vêm nos surpreendendo com suas incríveis invenções futuristas, onde muito delas são feitas para tornar nossas vidas mais confortáveis, ou até mesmo para manter nossa integridade. Inclusive, algumas delas podem ser bastante úteis e nos deram a chance de sobreviver ou não, ao se deparar com situações de risco. E aí, ficaram curiosos? Então vem comigo que eu irei mostrar 7 invenções geniais que podem salvar sua vida. Então, sem perda de tempo, vamos ao vídeo! Life is wrong Se você gosta de viver altas aventuras em campo aberto, com toda certeza, esse aparelho será essencial caso acessar água potável seja difícil no momento. Esse canudo é um pequeno purificador de água, que pode filtrar até mil litros de água, o suficiente para uma pessoa durante um ano, caso necessário. Para utilizá-lo é muito simples. Basta colocar uma de suas extremidades na água suja e sugá-la pela outra extremidade. Assim, você terá acesso à água limpa para saciar sua sede. Esse aparelho possui um mecanismo capaz de eliminar 99,9% das impurezas presentes na água. Devido a isso, seus criadores esperam que ele seja utilizado em países onde a escassez de água potável é muito grande, o que tornaria o acesso à água limpa muito mais fácil. Caso você se interessou e deseja possuir um, terá que desembolsar cerca de 20 dólares. Máscara Brazy Diariamente, somos expostos a milhões de partículas e bactérias que são prejudiciais à nossa saúde. Com essa inovadora máscara antipoluição, você pode aposentar aquela velha máscara branca que cai entre nós, mano. É muito ruim usar aquele troço. Brazy é a primeira máscara de ar inteligente, que possui alguns filtros, onde você poderá respirar confortavelmente, sem se sentir desconfortável com aquela coceirinha na ponta do nariz. Ela pode ser utilizada até mesmo em situações onde a taxa de poluição é alta, ou até mesmo quando envolve fumaça, podendo salvar a vida de alguém em casos como esse. O seu preço atualmente no mercado custa 100 dólares. LifeVac LifeVac é um dispositivo de sucção portátil e bem simples de usar. Podendo ser utilizado por qualquer pessoa em casos de emergência, como a obstrução das vias aéreas superiores. Para utilizá-lo é bem simples. Encaixa o dispositivo na boca da vítima e comece a fazer pressão. Ela possui uma válvula unidirecional, que impedirá que o ar empurra o alimento ou o objeto para baixo. E em questão de segundos, a vítima tornará a respirar normalmente. A duração da sucção é mínima, o que torna o LifeVac seguro e eficaz. Ele também vem equipado com uma máscara para adultos, uma máscara pediátrica e uma máscara prática. Podendo ser utilizado em casos aonde a manobra de Heimlich não é indicado ou ineficaz no momento. O seu valor no mercado é de 69 dólares. Kindy Nadar é uma habilidade que todos nós deveríamos nascer com ela, você concorda? Isso será bastante útil em algum dia de nossa vida. Mas se você não possui essa habilidade ou a possui e mesmo assim não se sente confortável dentro da água, te apresento o Kindy. Uma pulseira reutilizável, onde você poderá substituir o cartucho de CO2 sempre que precisar. Ao puxar a alavanca, uma bolsa inflável irá puxá-lo para a superfície em questão de segundos. Agora você poderá aproveitar tranquilamente o seu lazer sem se preocupar com nada. Caso você se interessou, essa pulseira está custando em média 90 dólares. Kepes Com toda certeza, esse seria um presente que sua mãe iria ficar bastante feliz em receber no seu aniversário. As tampas de vedação a vácuo eliminam o ar e mantém a comida fresca por muito mais tempo, sem se importar com o tamanho ou formato do recipiente. Tendo isso como vantagem, você economizará dinheiro, já que as chances da comida se estragar diminuem consideravelmente. Apesar de parecer frágil, o Kepes é feito de um material bem resistente e flexível, podendo receber impacto e caso caia no chão, irá manter o recipiente selado e sem danas. O Kepes possui 4 diferentes tamanhos de tampa e pode ser comprado por 37 dólares. Golgord Esse pequeno anel em forma de garra é um produto de autodefesa e apesar do seu pequeno tamanho, pode salvar sua vida e manter sua integridade em situações de risco. A princípio, a Golgord foi criada especialmente para mulheres, devido a inúmeras histórias de ataque, enquanto elas corriam num parque ou até mesmo no dia a dia. No entanto, qualquer pessoa que sinta-se em defesa poderá utilizá-lo para a autodefesa. Essa incrível garra possui uma borda serrilhada feita de plástico resistente, no qual você poderá utilizar em qualquer dedo que você preferir, fazendo dele um objeto de autodefesa bem prático. Seu preço está em torno de 20 dólares. Cápsulas de Noé Essas cápsulas foram desenvolvidas no Japão pela fabricante de geradores Cosmopower, e que até então contava com cerca de 10 funcionários, e era presidida por Shoji Tanaka, que decidiu criar essas esferas, onde cabe 4 pessoas para se proteger em situações de risco, como terremoto ou até mesmo tsunami. Feitas de fibra de vidro e com uma pequena janela na parte superior, esta invenção foi batizada de cápsula de Noé, e para adquirir uma delas, você terá que desembolsar cerca de 3.900 dólares. Até o seu lançamento, 600 unidades delas já tinham sido vendidas. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Baita Curiosidades. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like aqui para fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho, para receber assim toda a atualização aqui do Baita Curiosidades. Então, até a próxima, fui!